O amor da letra é o coração, da letra é o coração, da letra é o coração, da letra é o coração. Seja bem-vindo ao canal Futebolasso, eu sou o Dieguinho. Bom, a galera tá entrando no ar o nosso terceiro videão desta terça-feira e com muita informação pra trazer pra vocês. Então antes disso, pedi pra você deixar o dedo no like, que me ajuda bastante. Se for novo aqui no canal, já se inscreve, ativa o sininho das notificações e segue a gente lá no Instagram. Bom, vou atualizar vocês primeiro a situação dos dois jogadores aí que estão praticamente contratados pelo Vasco. Lateral, esquerdo, barra zagueiro. É difícil da minha cabeça sair que o Léo Pelé não é mais lateral, é zagueiro. Mas enfim, ele já esteve no Rio de Janeiro, tá passando até pra vocês aí na tela. Foi no CT Moacir Barbosa hoje, volta amanhã pra finalizar os exames e assinar o contrato. É até possível que o Vasco anuncie os jogadores já amanhã. O Vasco tem anunciado os jogadores às 10 horas da manhã. Vamos aguardar. Se não for amanhã o anúncio, com certeza acontecerá na quinta-feira. Até aproveitando pra avisar vocês, amanhã não poderei estar na coletiva de apresentação do Patrick de Luca. Eu tenho um compromisso marcado já de um certo tempo para uma e meia da tarde. Então infelizmente não poderia estar amanhã no CT. Sobre o Lucas Piton, o Globosport.com revelou os valores da proposta pro Vasco comprar o Piton e já tá acertada a negociação. O Vasco ofereceu 3 milhões de euros, 16 milhões de reais e mais uns quebradinhos por 60% do passe do jogador. E bate muito com a primeira informação que tinha vindo do setorista do Globosport lá do Corinthians de que o Corinthians tava aceitando a venda porque eles iam manter um percentual alto pelo jogador. Ou seja, o Corinthians recebe 16 milhões e ainda tem 40% de uma venda futura. É um jogador que o Vasco deve utilizar por bastante tempo com potencial de revenda. Então numa futura venda do Vasco, o Corinthians ainda morde 40%. Negoção pro Corinthians que utilizou a grana pra comprar o Bidu e ainda sobrou dinheiro. E pro Vasco, o Vasco ganhou um ótimo lateral. Se você considerar aí, somar os 40% que o Corinthians tem, o jogador tá avaliado em pouco mais aí de 5 milhões de euros. Beleza? Então trouxe pra vocês os detalhes aí do Léo Pelé e também do Lucas Piton. Dito isso, vamos agora pra uma outra situação. O Vasco fez proposta ao seu reporteiro pelos seus dois paraguaios. O zagueiro Alexis Duarte, que já tá no radar do Vasco, ó. Tá um caminhão de tempo. A proposta do Vasco pelo zagueiro foi recusada. Porque o Vasco ofereceu uma proposta por empréstimo de um ano já fixando o passe do jogador. O valor não foi revelado, mas o seu reporteiro não se agradou do modelo do negócio. Ele até aceita vender o zagueiro, mas desde que ele já chegue, cacifando e pagando. Acredito que o Vasco deve ter um pouco de pé atrás, por mais que ele venha muito bem. Por ele ser jovem ainda e não ter tido uma experiência fora do país e ser defensor. Então a ideia era vir por empréstimo e aí indo bem, compra o jogador. E o Serro fica naquela. Eu vou emprestar. Vai que o cara não vai bem. Eu perco um titular e eles me devolvem depois de um ano? Não, eu compro e deixo aqui. Então acho que foi isso que deu uma emperrada ali na negociação. O Vasco ficou de fazer uma outra proposta. Tá bom? Além do Alex Duarte, o Vasco também fez proposta pelo Robert Morales. Esse inclusive é tratado como uma baita do Major do Paraguai. O jogador vem sendo inclusive convocado para a seleção principal. Na sua última convocação ele marcou gol. Ele teve uma lesão importante esse ano e não joga desde março. Só para vocês entenderem os números dele nessa temporada, ele jogou sete jogos, marcou oito gols. E na única partida que ele jogou pela seleção, até se contundir, cravou e marcou gol também. E o dia trouxe aí uma situação curiosa. Os companheiros do dia trouxeram uma informação bem interessante. O jogador ama o Rio de Janeiro, já passou férias aqui e viria com muito bons olhos uma vida para o Brasil. E inclusive o Botafogo também teve atrás do jogador. Se liga aí, um dos principais alvos do Vasco para a próxima temporada, o atacante paraguaio Robert Morales do Serro Portém. É um dos principais prospectos do futebol nacional no momento. E está atraindo interesses de diversos clubes brasileiros. Mas seu amor pelo Rio de Janeiro pode ser decisivo na negociação, conforme apurou o dia. Morales é considerado como um dos principais jogadores do Serro Portém. E também deve passar a ser titular no próximo ciclo da seleção paraguaia após a Copa do Mundo. Hoje o desejo do jovem atacante é atuar no Brasil, especialmente no Rio de Janeiro. Já que passou as férias no fim de 2021 e se apaixonou pela cidade. A negociação, no entanto, não é fácil. A concorrência ao interesse do Vasco também é grande. Já que Botafogo e mais três clubes brasileiros que não tiveram seus nomes revelados demonstraram interesse nos últimos dias em contar com o atleta para 23. Até o momento, não há nenhuma negociação mais avançada. O atleta de 23 anos sofreu uma grave lesão no início do ano e não entra em campo desde março. Mas já retornou aos treinos nesta semana. E conforme apurado, está totalmente recuperado e apto para atuar no início do ano. Morales atuou em sete partidas em 22. Anotou oito gols, além de marcar em sua estreia pelo Paraguai nas eliminatórias da Copa do Mundo em março. Então está aí, o Vasco procurou os dois jogadores do Cerro, fazendo proposta. Uma pelo Morales, outra pelo Alex Duarte. A do Duarte já foi recusada porque era empréstimo com opção de compra. Já expliquei para vocês o porquê dos motivos. E também informei para vocês a situação aí do Alex Duarte. Tá bom? E agora vamos virar a chavinha e vamos partir para outras negociações. Agora eu vou falar para vocês sobre a situação do atacante Luca Orelhano, argentino, 22 anos de idade. Cria da base do Vélez Sáspio, de camisa 10 do time argentino. Principal jogador da equipe. Foi o maior driblador da Libertadores agora de 2022. O Vélez foi eliminado pelo Flamengo na semifinal. E ele foi o jogador que mais driblou na competição. Vou deixar passando para vocês, inclusive, os números do jogador de dribles na competição da última edição da Copa Comebol Libertadores. Além disso, vou trazer outros números para vocês, para vocês verem com o jogador. Além de um exímio driblador, ele também é um jogador que ajuda muito na recomposição. Vocês vão ver que o número de roubadas de bola dele é muito elevado. E olha, o negócio parece que caminhou. E a chance do Lucas Orelhano acertar com o Vasco é altíssima. Primeiro que o próprio dirigente do Vélez já vem falando de forma aberta da proposta. E as informações que chegam da Argentina é que eles estão bem propensos a aceitar. Até porque o jogador só tem contrato até o final do ano. A partir de 1º de julho, ele pode assinar um pré-contrato. E aí, em janeiro do ano que vem, partir de graça. Então, a hora do Vélez vender o jogador é agora. Porque quem negociar para o meio do ano ou paga uma ninharia, já sabendo que tem um jogador poucos meses depois, ou ele pode acabar acertando e saindo de graça. E o Vélez está com a situação financeira apertada e precisa fazer caixa. Vou trazer para vocês agora algumas informações vindas lá da Argentina. Segundo o jornalista Erlan Lopes Nato, que inclusive era setorista do OLEC, um dos principais jornalistas lá da Argentina e hoje trabalha no Sábado Vélez Ok, trouxe essa informação que internamente, dentro do Vélez, eles sabem a necessidade de vender orelhano. Porque, como eu expliquei para vocês, a partir do meio do ano já cabe aí um pré-contrato. E os companheiros do lance apuraram que a proposta do Vasco é de 4 ou 5 milhões de dólares por um percentual do passe do jogador. A multa rescisória dele é 8 milhões de euros, mas, pelo término do contrato ser no final de 2023, o Vélez dificilmente vai conseguir vender por esse montante. Então, a negociação é muito provável de acontecer e o Vélez ficou de responder em breve. E internamente já estão começando a dar a negociação como bem avançada. Assim que eu tiver novas informações a respeito do Lucas Orelhano, eu trago para vocês aqui no canal. O Lucas Orexano, né? O Oregiano, né? Que é como se pronuncia os dois L's lá em espanhol, né? No caso, na Argentina. Mas vamos no... Vamos abrasileirar para facilitar para vocês aí o Orelhano. O correto M é o Oregiano. Beleza? Bom, é um ótimo jogador, cara. Inclusive, recomendo vocês só botarem o Lucas Orelhano aí. Tem dois vídeos dele que estão bem bacanas. Um que já botaram ele até com a camisa do Vasco. E tem um segundo. A fisionomia dele lembra um pouquinho o Peck. Mas vocês vão ver que é um jogador muito veloz, que tem um contra um muito forte. Ele joga aberto pela direita, trazendo para dentro. Tem uma chapada de esquerda muito boa. E é um jogador que dá umas pancadas também. E ele não é até a direita cega, não. Você vai ver lance dele driblando para o fundo e cruzando também de direita. É um ótimo jogador. Ele tem 22 anos de idade. Vocês podem ver que a maturação dele demorou um pouquinho mais. Vocês vão ver alguns lances dele com a camisa número 14, que ele ainda não era titular, mas já madurou. Está com 22 anos e é titular absoluto do Velhas. Principal jogador do time. E hoje ostenta a camisa número 10. Bom jogador. Tomara que concretize. Esse aí é o tipo do boneco que tu pode anunciar até aí no dia 24, que seria um presente de Natal bem bacana. É isso, galera. Por hoje, Lucas Piton e Léo Pelé praticamente fechados. Já faltando uns anúncios oficiais. E o Orelhano avançou bastante. Atualizei para vocês a situação do Leão com o mais cedo que melou. Trouxe para vocês a situação dos dois paraguaios aí também do Serro Portem. Enfim, amanhã o dia promete. Bem possível já teremos anúncio oficial. E parece que as coisas agora vão começar a caminhar. Foi o que eu expliquei para vocês. Esse ano era um ano de Copa do Mundo. O mercado estava muito travado. Começou a pipocar uma coisinha ou outra na semana passada. E com o término da Copa do Mundo, o negócio desandou e está todo mundo agora começando a anunciar. E foi aquilo que eu falei para vocês também. Quando começassem a sair o nome dos reforços do Vasco, muito provavelmente seriam vários jogadores que nem na mídia sequer tinham saído. Foi assim com o Patrick de Luca. Foi assim também com o Léo Pelé. Na situação do Orelhano, agora já saiu praticamente quando está caminhando para fechar. Só o que já vinha se arrastando era a situação do Pedro Raul. E o Piton, apesar de não ter tido novela, mas foi um nome que já tinha pipocado no noticiário do Vasco no final do mês de novembro. Beleza? É isso. O Tartaruga Brax começou a se mexer aí e está começando a pintar os bonecos na colina. Um, dois, três. Futebolaço. Tamo junto, família. Qualquer momento. Madguin, volta mais, tamo junto. Valeu. Fui. Amanhã tem vídeo aqui no canal. No horário que eu subi ontem, acho que foi hoje, perdão, 10h30, 11h, por aí. E não estarei na coletiva porque eu tenho um compromisso particular a 1h30 da tarde, tá bom? Mas para as outras eu volto a participar normalmente. Valeu. Fui. E não estarei na coletiva.